E olha, antes de começar a sessão, o vereador José Carlos Marinho foi intimado por conta do processo que corre na justiça contra o vereador Fábio Marcondes. O oficial de justiça aguardava a chegada do vereador José Carlos Marinho na antessala do plenário, mas foi no piso superior da Câmara de Vereadores de Rio Preto que Marinho das Bombas, como é conhecido, foi intimado. Ele é chamado como testemunha no processo que investiga Fábio Marcondes, outro vereador, por compra de votos. Vamos pegar o conteúdo para ver como foi rolado sobre o que. Vai enredar como testemunha. O vereador Fábio Marcondes é investigado por suposta compra de votos nas últimas eleições, com a distribuição de cestas básicas, materiais de construção, bolas de futebol, uniformes esportivos e carnes para churrasco. O processo corre em segredo de justiça e, se condenado, a pena pode chegar a quatro anos de prisão. Pelo que eu sei, eu acho que ele foi intimado como testemunha, né? O processo está em segredo de justiça, não muda nada.